Olá, boa noite no ar, a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer divulgou nota de pesar pela morte de Eduardo Portela, escritor, ex-ministro da Educação e membro da Academia Brasileira de Letras. Para o presidente, Portela foi um dos grandes intelectuais do pensamento brasileiro, com obra que se tornou referência para os debates sobre cultura e educação, e deixa uma grande lição como homem público. Michel Temer diz ainda que o ex-ministro, que faleceu aos 88 anos, foi um defensor da anistia política, que abriu os caminhos do país para a reconciliação nacional e retomada do processo democrático. E beneficiários do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida vão aprender como usar melhor as economias. A ajuda vem da caixa com empresas de tecnologia e startups. Imagine ter uma assessoria financeira na palma da mão. Um serviço para te lembrar de forma bem simples como controlar o dinheiro do mês, poupar ou gastar sem correr o risco de ficar no vermelho. Seria bom, né? Muita gente, inclusive eu, ágio por impulso, sabe? Se a gente tivesse uma informação que aquilo ali prejudicaria a nós mais para frente, então não entrava. Esta é a intenção da Caixa Econômica Federal. E para isso, o banco vai investir em plataformas e projetos desenvolvidos por startups, que são pequenas empresas de tecnologia. Cinco delas já foram selecionadas para apresentar soluções e prestar os serviços que têm como foco, principalmente, a população de baixa renda. Uma das startups selecionadas foi a Amigov, de São Paulo. A empresa desenvolveu uma plataforma de mensagens via SMS para enviar aos clientes da Caixa dicas de como controlar os gastos e gerir melhor o orçamento familiar. Os textos serão encaminhados para os celulares das pessoas. Ele é uma mídia com grande abertura, quase todas as pessoas, 97% da população abre um SMS que chega, então você não precisa ter acesso a dados. E também se o seu telefone celular está desligado, ou você não está com sinal, mesmo enviando SMS, a hora que você ligar o seu telefone ou chegar em um local que tem rede, você vai receber esse conteúdo. As mensagens da plataforma Poupe Mais serão enviadas semanalmente aos clientes. Vão ser sempre dicas de gestão e organização. Frases como esta. Quem nunca comprou por impulso? A última vez que você fez isso, qual foi seu sentimento ao chegar em casa? Satisfeito ou arrependido? Dependendo da resposta, outra frase será enviada ao cliente para sugerir a ele como agir daquele momento em diante. A responsável pela escolha dos temas e a elaboração das frases é a pedagoga e especialista em finanças, Alzira Silva. Se você poupar pequenas quantias, isso pode lhe ajudar numa situação de imprevistos? Aí, na sequência, a gente traz uma informação de que, de grão em grão, a galinha enche o papo. Com pequenas quantias diárias, eu posso chegar a ter uma poupança que eu não tinha me atentado ou me preparado para isso. Dois milhões de reais serão investidos no programa Desafio de Negócios de Impacto Social. Os recursos virão do Fundo Socioambiental, gerido pela Caixa. O público-alvo corresponde a 55% dos clientes, pessoa física da instituição. Num primeiro momento, com o público-alvo, que são as famílias de baixa renda, que são atendidas pela Caixa nos diversos programas sociais. Principalmente o programa Minha Casa Minha Vida e também os beneficiários do Bolsa Família. A doação e o transplante de pele e tecidos ainda são pouco divulgados, mas ajudam a salvar vidas. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, é responsável pela captação, processamento e distribuição do material para transplante. A repórter Natália Mello mostra a importância desse serviço. Vamos conferir. Não faz muito tempo que Dona Vera Lúcia, ao quebrar uma prótese de quadril após uma queda, se sentia assim. Muita dor. Muita dor mesmo. E aqui, eles tiraram a minha dor. Foi neste hospital, no centro do Rio de Janeiro, que uma nova prótese, dessa vez com enxerto ósseo, foi implantada em Vera. E já começou a dar resultado. Dor nenhuma. Pelo menos até agora, dor nenhuma. O material utilizado na aposentada foi retirado do banco de tecidos do Instituto, o maior do país no atendimento de lesões ortopédicas, e que realizou só no ano passado mais de 500 transplantes. Resultado de doações, o banco de tecidos, que agora também conta com um banco de pele, ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente trabalha com o tecido músculo esquelético, que é osso, cartilagem e tendão, basicamente. A gente trabalha com córnea e a gente está começando a trabalhar, tem uma semana, com pele. Cada vez mais nós tornamos o banco do INTO um banco multi-tecidos, um banco que atua em vários tecidos diferentes. Isso faz com que a gente faça uma economia de gasto, de recursos, já que a gente está usando o mesmo ambiente para processar em momentos diferentes, mas a gente está usando o mesmo ambiente, está usando a mesma equipe para captar, então isso acaba diminuindo os custos. O INTO trabalha desde 2002 com a captação e distribuição de tecidos para hospitais de todo o país. Aqui nesta sala acontece o processamento dos ossos. Só para a gente ter uma ideia, um único doador pode beneficiar cerca de 40 pacientes. O médico ressalta que esclarecer a população sobre a necessidade das doações é um desafio para que as demandas dos hospitais sejam supridas. Nós temos uma demanda, uma resistência por causa da questão do medo de como vai ficar meu ente querido depois para o enterro, e isso acaba realmente impactando muito. É nossa obrigação fazer uma reconstrução anatômica desses locais onde são retirados os tecidos. Isso é feito para o tecido músculo esquelético, é feito também para a captação do globo ocular, da córnea, e também em relação à pele, são retirados de locais que não vão ter nenhum impacto para um velório, para um enterro digno posteriormente. Apesar da resistência dos familiares, o número de doações tem crescido no país e ajudado pessoas como Vera Lúcia, que mal pode esperar para começar uma nova vida. Eu espero voltar ao meu normal, depois de sair e fazer minhas compras, viver minha vida normal como eu vivia. E é sempre bom lembrar, para ser doador de órgãos e tecidos, não é necessário deixar nada escrito, basta avisar a família. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.